E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal. Eu me chamo Klenir e hoje trazendo mais um vídeozinho de Farm Simulator 17 e a nossa série rumo ao primeiro milhão, beleza? Galera, eu esqueci de duas coisas, eu cometi dois erros de principiantes, mas isso é normal para quem está reiniciando no farm. Eu fazia muito tempo que eu não jogava no farm aí, então eu estou reiniciando hoje. Eu estou reiniciando essa semana, na verdade, e eu cometi dois erros importantes, então eu vou aproveitar esse vídeo que está sendo finalizado, o plantio. Um dos meus erros foi ter passado fertilizante sem ter plantado aqui nesse campo, e aí eu já fui lá, já passei naquele outro e eu estou com o trator parado. Eu não gosto de entrar com o trator parado, isso é mais um erro, você está com o trator parado, pode estar fazendo alguma coisa com o trabalhador. Não tem que usar o jogo sem o HUD, é bem bacana, não tem que ficar nada na tela, até que fica legal de jogar assim. Eu gosto de jogar, é o mod de HUD Raider que eu estou usando aí. Então galera, eu vou aproveitar esse vídeo que vai ficar pequeno para fazer o que? Deixa eu estar iniciando esse plantio aqui, esse... Aí, beleza, vamos botar ele a trabalhar. Vamos voltar com esse aqui. E vamos... Ele baixa B, para guardar C, não vai, para guardar X, X para guardar. É que galera, eu mexo muito nesse... Eu tenho muito trocado aqui no volante, tem os botões trocados, eu acabo às vezes esquecendo onde é que está o botão que eu preciso. O botão do teclado, nada é original. Então vamos estar guardando essa plantadeira aqui. E uma das coisas que a gente tem que fazer agora... Bom, como eu falei que eu ia fazer um vídeo diferente, que eu queria falar um pouco sobre o menu, eu vou estar deixando para o próximo vídeo. Vamos pegar a carretinha e pegar tudo que o jogo te oferece. Então vamos lá no menu então. Ou seja, você vai... Você abrindo o seu menu no ESC aí, você vai estar começando aqui. O que é isso aqui? Aqui é só as três terras que você tem, o 12, o 14 e o 15. Já estão os três plantados já. Já está cultivado aqui, mostra o verdinho, mostra que está cultivado já. Ou seja, já está plantado, né? Todos os verdes aqui que estão plantados. Aí aqui você tem a informação dos seus veículos, vai mostrar aqui o crescimento. Você vem aqui... Galera, o segundo erro meu foi que eu devia ter comprado um arador de terra, aquele para virar a terra. Anotem que aqui precisa de aradura. Ou seja, todos os campos precisam ser arados. Você começa com isso já. Claro, se você não desativar lá do... Lá, se você não desativar do... Lá pelo menu, né? Outra coisa é isso aqui, ó. Fertilizados, você tem três possibilidades de estar fertilizando a sua plantação. É uma, duas, três. Anotem as cores aqui. Eu costumo usar só uma. Você pode estar mexendo lá no menu, eu vou estar mostrando também depois. Outra coisa, aqui nós temos as plantações, né? Aqui o tipo de produto, ó. Trigo. Eu estou trabalhando só com trigo no momento. E os outros grãos aí, ó. Canola, grão de soja, batata, rabanete japonês, aipim, aipim, capim, cevada, girassóis, milho, beterraba e choupo e cana-de-açúcar. Temos aqui algumas culturas que foram implantadas no 17 que não tinha no 15, por exemplo, né? Rabanete japonês, choupo, cana-de-açúcar. Beterraba acho que tinha, nem lembro. Então é isso aí, ó. Aqui é o menu, você pode estar dando uma olhada no menu. É importante estar passando isso para a galera que não sabe. Os campos cultivados, ó. Cultivo, pronto para colheita. Colhidos. Não tem nenhum colhido aqui. Não tem nenhum colhido. Aqui tem um para podar. O que deve ser no 8 lá para podar? Alguma coisa que está grande já. Deixa eu ver. Eu queria começar a falar em farm 19, mas nem vamos começar a falar em farm 19, né? Vamos deixar ele ser lançado aí para nós estar trazendo uma gameplay rumo ao primeiro milhão também. Vai ter nossa série de farm 19 aí, beleza? Bom, aqui. Fertilizados, ok. Já passei por esse menu. Já. Aí você pode mudar aqui. Uma coisa muito importante aqui que nós vamos fazer. Nós vamos estar levando o... O... Todos os... Toda a nossa escultura que a gente tem, ó. Isso aqui, ó. É a capacidade do silo da fazenda que você tem, ó. Você já começa no jogo com essa quantia aqui, né? Claro que aqui eu tenho mais uma quantia de trigo que foi da primeira colheita, né? Que você colhe lá aquela que já está plantada. E você tem tudo isso aqui já que o jogo te oferece. Ou seja, é uma boa quantidade de cultura. Você se você souber vender certinho aqui, ó. Na demanda alta, você acaba tendo um bom lucro. E o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar todas essas culturas e levar lá para o moinho. Isso eu vou estar fazendo depois no próximo vídeo, beleza? Por enquanto, esse vídeo vai ser só para trabalhar com o menu aí, para você pegar a manha do menu. Aqui nós temos a visão geral dos veículos. Notem que nós temos três veículos, ó. Três veículos. O case, a colheitadeira. O case é o... Não, é. O case é a colheitadeira. A que se eu for. E mais esses outros aqui também. Acho que é case H... Aí o outro case é azul também. Ué. Case... Ah, tá. Esse aqui é case. Acho que é a barra de corte. E H1030. Aqui devia ter a... Devia ter o que é o implemento. Mas eu creio que isso aqui é a barra de corte, eu acho. Não sei dizer. Mas se está em vermelho, é que o veículo está dando... O veículo, o implemento está dando prejuízo, né? Então você tem que estar passando a frente aí para se livrar dos antigos e comprar novos. Notem que o New Holland já é novo, o T6, ó. E ele já está dando lucro já, porque ele não tem gasto com manutenção. Não, isso aqui seria um gasto com manutenção. Deixa eu ver. É, o único gasto dele aqui é 11 pilinhas, ó. 11 mil dólares. 11 mil de euros. Aqui você tem informação de veículos. De quantos seus gastos, os veículos vendidos. E o gado novo. Isso aqui não está... nada começou ainda, né? Aqui a partir de agora vai ter todos os seus gastos. Mas por enquanto a gente está começando, não tem nada. Aqui a gente já pediu todo o máximo de grana, né? 300 mil. Então aí temos 265 mil para pagar. Aqui a informação das ovelhas, dos porcos e das vacas. Ainda não temos nada para informar aqui ainda, por enquanto. Aqui são as estatísticas, né? Tempo jogado aí, ó. Consumo de combustível. Tudo vai vir para cá. Você pode estar usando isso aqui também para pegar suas informações. Essa aba aqui é muito importante, ó. Janela de ajuda ligado. É bom deixar desligado essa janela de ajuda. Eu não gosto muito. Icones de ajuda no jogo ligado também. Moto daltônico desligado. Isso aqui não quer dizer. Modo de monetário. Pode ser euro ou dólar. Eu gosto de dólar, né? Unidade de medição quilômetros. Marcadores de área interativa. Marcadores de área interativa. Isso aqui eu não sei dizer. Se alguém souber me dizer o que é. Eu não estou sabendo dizer, não. O rádio eu deixo desligado. Alcanço do rádio só no veículo. Restaurar câmera do veículo desligado. Eu deixo isso aqui ligado. A câmera dinâmica. Sensibilidade da câmera também eu deixo normal. Isso aqui também tudo eu deixo normal. Beleza? Aqui tem umas coisas mais importantes. O jogo não adianta você apertar ESC. O jogo não está pausado, né? Se você apertar ESC, o jogo continua rodando. Notem lá que o nosso fertilizador parou de fertilizar. Aí se você quiser dar pausa, você pode estar vindo aqui ou apertando a tecla no teclado. Que eu creio que é... Não sei se é P, mas é no meu que eu não posso dizer agora porque eu não sei. Outra coisa aqui. Nessa aba você vai ter a amostra de como é as agriculturas para você se familiarizar. O trigo, a cevada, a canolinha, o girassóis. Isso aqui é a... Como é que é o nome disso aqui? Isso aqui é a cadeta aqui. Trigo, cevada, canola, girassóis. Ah, soja. Soja. Isso eu já ia chamar de amendoim. Não, isso aqui é soja. O milho, né? E isso aqui eu acho que é rabanete. Deixa eu ver. Milho, rabanete japonês. Isso aqui é o rabanete japonês. A batata, beterrabas e chupos, né? Beterrabas e chupos. Chupos eu não sei o que é realmente. Então isso aí aqui acaba... Você acaba tendo umas dicas básicas aqui, ó. De como se virar no jogo aí. É importante você dar uma olhadinha aí como é que funciona isso aqui. Ó. Tem bastante dicas aí importantes para você que é iniciante. Mostra o que os implementos fazem. E aqui fala sobre os animais também. É bem importante dar uma passadinha nesse menu para estar aumentando o conhecimento, beleza? Não passe em branco, assim. Não comece a jogar assim, dar uma passadinha aqui que é bem legal. Você pode vir aqui, colher madeira, ó. Aparece tudo certinho aí as dicas de como você deve estar procedendo, né? O que é isso aqui, cara? Isso aqui é uma coisa que eu nunca vi, ó. Eu não sei o que essa máquina está fazendo aqui. O que ela está colhendo ali. Não sei. Aqui ela está plantando algum tipo de árvore, né? Você pode usar uma forrageira equipada com uma barra de corte especial para rebola que obter uma grande quantidade de lascas de madeira. Ah, eu acho que aqui ela está plantando uma espécie de graveto, né? De algumas árvores pequenas que você acaba pegando elas. Mas eu não sei que tipo de árvore são essas. Vamos estar vendo depois. É ali. Ah, está ali a caixa de semente, aquela que você compra lá. Lasca de madeira. Removendo o toco. Você pode remover o toco com esse tipo de máquinas aqui. Ah, eu não sabia que dava para adaptar isso nisso. Interessante. Viu? São coisas básicas aí que você acaba descobrindo, dando uma olhadinha aqui, ó. Tem coisas que nem eu sabia. Grãos. Aí aqui mostra novamente como é que é os grãos. Para você estar familiarizado a cor do grão com o plantio. Capim e feno. Mostra a diferença do capim para o feno. O capim é... O feno e o capim que foi seco, com uma máquina de virar feno, ele pode então ser colocado em fardos. Ó, esse aqui é o feno seco, ó. Aparece ali já com o solzinho. O capim é o feno e o capim. Palha e restolho. Palha e restolho. Palha. Isso aqui é restolho. Não sei o que é restolho. Acho que eu não trabalhei com restolho ainda. Selagem e ação mista. Isso aqui é muito importante a mistura certinha que você tem que fazer para alimentar as vacas. Os fertilizantes, ó. Mostra direitinho como é que é os fertilizantes. Os estrumes. Ah não, os troncos e lascas. Aqui os estrumes e adubos. Leite e lã. Leite também e lã é outra coisa importante. Porco também é uma coisa que eu nunca consegui chegar a essa cultura. Na série rumo ao primeiro milhão anterior, eu até consegui comprar os porcos, mas não deu tempo de trabalhar. Porque eu parei no meio do caminho. Então, é aquela série, a série 2017 e essa aqui vai ser a série rumo ao primeiro milhão 2018. E assim a gente vai consequentemente. Série rumo ao primeiro milhão 2019. Semana que vem a gente voltar a jogar aí, certo? E eu creio que nós vamos voltar a jogar porque agora eu vou tentar me empenhar com o canal aí. Com a ajuda de vocês, é claro. Vamos estar dando início a série rumo ao primeiro milhão no farming 13. Eu pretendo começar o farming 13. Farming 19 também pretendo começar, né? Haja tempo para começar a série em todos esses jogos, mas a gente precisa criar conteúdo para o canal aí e contar com a ajuda de vocês, beleza? É isso aí. Eu creio que aqui no menu, se você quiser resetar um veículo, você pode vir aqui, né? Você clica no veículo e vai resetar, mas ele vai lá para a loja. Era importante que esse veículo fosse resetado para a fazenda, não para a loja. Aqui você escolhe os únicos veículos que você tenha. É, o Axial Flow é a colheitadeira. A plantadeira. FZ. O que é aquele? Isso aqui. Ah, é isso aqui. 14 metros. Eu acho que é a barra de corte que eu falei naquela hora. E aqui você pode estar visitando locais, né? Você pode estar indo lá visitar. Você clica aqui e vai lá e visita o local. Aí o jogo está pausado. É bom dar uma pausada para ainda não passar muito tempo, né? Vamos voltar lá para despausar o jogo para poder voltar a jogar. Aí, continuar. Certo. Vamos parar aqui. Uma coisa que eu vou fazer agora é... Então, aqui, como a gente terminou de fertilizar esses dois campos... Vamos ativar aqui a tela novamente, né? Aí, ó. Como nós concluímos os trabalhos, galera? Uma coisa que eu posso estar fazendo... Bom, o importante aqui mesmo é a gente analisar essa tela agora, ó. Para nós dar seguimento no próximo vídeo aí, ó. Que eu vou explicar para vocês melhor. Essa tela aqui vai ser uma tela que nós vamos trabalhar muito. Nós temos bastante trigo. Notem que nós temos bastante trigo. E o trigo está muito embaixo, ó. Não temos trigo para vender. Mas nós temos aqui, ó, uma canolinha muito em alta lá, ó. No agronegócio white. Nós podia pegar o que nós temos de canolinha lá. E ir lá vendendo esse agronegócio white. Porque está alta. Canolinha e girassol que nós temos, ó. Podia levar a canolinha e o girassol lá. Então, eu vou estar fazendo isso, né? E o agronegócio white é... Deixa eu ver. É. O agronegócio white é... É, lá no canto de cima, lá. A gente já tinha esquecido. Então, você que chama no mapa ali que você vai estar, vai estar vendo melhor, beleza? Eu vou, eu vou... Bom, como... Como nós já temos o nosso trator novo aqui, vamos estar usando um trator novo para trabalhar, certo? Aí, vou estar deixando isso aqui, aqui. E vamos... As carretinhas estão ali mesmo. Eu estava esquecendo. Vamos lá. Vamos pegar essas carretinhas aqui, ó. E, novamente, não deixando o vídeo muito longo. Vamos aqui, beleza? Vamos ver o que nós temos de... De... De canolinha lá, ó. Aí, agora... O que nós não vamos fazer? Não, vamos se livrar de todo esse... Esse material que nós temos. Porque nós precisamos comprar mesmo numa colheitadeira. O que eu vou fazer, então? Vamos estar pegando esse material aqui. E para o vídeo não ficar muito longo, né? Porque esse foi só um vídeo do... Vou estar mostrando como é que você vai estar agindo aqui. Eu acarro aqui. Aqui eu nunca tiro. Esse aqui é... Caramba, agora que eu não sei qual é a tecla que eu fico interagir aqui. Porque, novamente, eu caio naquela função de... De mexer nas teclas, né? E depois não saber qual é a tecla que eu atribuí. Deixa eu ver... É, não me lembro qual é a tecla que eu usava aqui para... Ah, tá. Justamente, se você não... Não entrar ali de baixo... Não adianta você atribuir tecla nenhuma, né? Não botar entrando ali de baixo certinho. Senão, ele não vai... Ele não despeja o produto. Aí, você tem que... Está aí embaixo do negócio aí para funcionar. Eu acho que... Aqui... Aí, beleza. É o mesmo que o... É o mesmo gatilho do manche ali. Eu tinha esquecido. É muito controle. Manche tem... Tem nove botões aqui. Tem oito botões. E mais os botões do G27. Aí, já viu. Então, nós vamos pegar a canolinha. Canola. Vamos iniciar a canola. É muito pouca canola. E vamos pegar também... O que é que está alto lá no mesmo lugar? Os girassóis. Vamos de girassóis também. Vamos levar. É pouco. Mas, galera. Você nem imagina o quanto isso aqui ajuda. Iniciar. Olha aí. É pouquinho, mas já dá uma... Uma graninha extra bem boa. Então, tá, galera. Para o vídeo não ficar muito longo. Conto o feedback de vocês. Espero estar ajudando os iniciantes. Porque a galera da antiga do Farming já sabe se virar muito bem. Mas, essa aí é a minha série. Conto com os novos parceiros do canal aí também. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.